Música Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O projeto de lei que regulamenta o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais com Recursos Públicos foi aprovado na quarta-feira em votação simbólica pela Câmara dos Deputados. O montante foi definido em mais de R$ 1,5 bilhão. Veja mais em correiodopovo.com. Até o fim do ano, o governo do Rio Grande do Sul pretende encaminhar a venda de 49% das ações ordinárias e 7% das ações preferenciais do Banrisul. Durante o anúncio, o Sartori afirmou que os valores tirados a partir da venda serão investidos em áreas essenciais como saúde, segurança e educação, além do pagamento da Folha do Funcionalismo. Veja mais em sul21.com. A denúncia quando o presidente Michel Temer contém uma perícia do material apreendido no Departamento de Propinas da Odebrecht. Conforme o laudo entre os anos de 2011 e 2012, houve repassos que somaram R$ 19,8 milhões para o presidente Michel Temer, o ex-deputado Eduardo Cunha e o ex-ministro Henrique Eduardo Alves. Veja mais em osul.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.